É vedada a filiação ao regime geral da Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de Previdência. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 201. Parágrafo 5º. É vedada a filiação ao regime geral de Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de Previdência.